Ainda vivo de O dia em que eu te vi Da primeira vez que me olhou Dei nome a cada estrela Que ali nasceu Entre o teu corpo e o meu Previ a odisseia que viria Teus olhos de titã já me dizia Distância fará parte de nós dois Entendo até mais do que eu devia Como eu queria poder escolher Não precisar sentir Pois se eu pudesse escolher Já tinha te deixado ir Como eu queria poder escolher Não precisar sentir Pois se eu pudesse escolher Já tinha te deixado ir Eu queria poder escolher Ainda vivo o dia em que eu te vi Quando te perdi na multidão Chorei por cada estrela Que ali morreu Entre o meu corpo E o chão Eu queria poder escolher Obrigado.